Música Gita significa canção e Bhagavad se refere a Deus, o possuidor de toda a opulência. A Bhagavad Gita é então a canção do todo opulente. Ela traz os ensinamentos do Sr. Krishna. A obra chega até nós por meio de um diálogo entre o Sr. Krishna e o príncipe guerreiro Arjuna, pouco antes do início da devastadora guerra de Mahabharata. Arjuna deixa de lado seus deveres como um kshatriya, guerreiro, e decide não lutar. Essa decisão é motivada por considerações pessoais. Familiares e mestres seus estão no grupo oposto. Krishna, que concordou em ser o condutor da carruagem de Arjuna, vê seu amigo e devoto na ilusão, paralisado pelo medo de ter que matar aquelas pessoas. Sentindo compaixão, Krishna, de forma eloquente, lembra Arjuna de seu dever social como guerreiro de quem as pessoas dependem, e mais importante, do seu dever religioso como entidade espiritual eterna. A relevância e a universalidade dos ensinamentos de Krishna transcendem o cenário imediatista do dilema de Arjuna no campo de batalha. O diálogo segue por meio de uma série de perguntas e respostas que elucidam conceitos metafísicos como a distinção entre corpo e alma, o princípio das ações sem apego, as virtudes da disciplina e meditação, o conhecimento e a devoção. Krishna ensina que a perfeição se dá não pela renúncia ao mundo, mas pela ação disciplinada, executada sem apego aos resultados. Krishna mostra a Arjuna a sua forma universal, que inclui tudo o que existe, sua forma de Vishnu com quatro braços e, finalmente, sua forma com dois braços. Ele explica suas diversas manifestações como Brahma, Paramatma e Bhagavan, e finalmente revela que seu aspecto pessoal suplanta seus aspectos impessoais. Krishna explica os três modos da natureza material, bondade, paixão e ignorância, mostrando como o entendimento dessas três qualidades, junto com o conhecimento das naturezas divina e demoníaca, pode levar à iluminação. Ele explica os diferentes tipos de liberação e a verdadeira rendição a ele, com um coração devocional. Legenda Adriana Zanotto Amém.